Saudações, camuflados! Tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo! Pessoal, hoje eu venho com mais uma review do anime de Pokémon Saimun, um episódio que ele vai ter sua conclusão só daqui duas semanas, porque ele é um episódio triplo dividido por semanas. Simplesmente assim, porque é a história do Necrozma, né? No anime, eles ainda estão chamando o Necrozma de UB Black, então é possível que alguma hora eu chame o Necrozma de UB Black, ou só chame de Necrozma, mas já fique ciente que eles ainda não deram o nome de Necrozma para UB Black, tá? Então fiquem ligados, não esquece de deixar sua nota aqui no izinho do lado e bora lá pra mais uma review da semana. Bom, pessoal, dando continuidade aos últimos minutos do episódio passado, dessa vez Lunala e Necrozma acabam saindo daquele portal e o Necrozma está perseguindo a Lunala e ele quer basicamente absorver ela. Ele tá tentando absorver toda a outra aura da Lunala pra acabar se fundindo com ela. A gente entende como uma possessão, a gente pode dizer assim, né? O Necrozma quer possuir a Lunala. É bem interessante e macabro ao mesmo tempo. Então tá todo mundo assistindo aquela luta bizarra que tá acontecendo no céu do nada, né? E quem tá assistindo também é o Hala e o Hariyama. Hala é o Kahuna. Ah, e ele tá bem espantado com o que ele tá vendo, só que ele tá cansado porque tá todo mundo exausto ainda por conta que o Necrozma continua sugando a outra aura de todo mundo, né? Só as crianças e os pokémons que não são atingidos por isso. Enfim, e aí nesse momento o Necrozma quase bate na cabeça, na cara assim do Hala. Só que aí o Tapu Koko aparece pra proteger o Hala. Então o Tapu Koko já tava a tempo do que tava acontecendo e ele não quer confusão em Mele Mele. Ele quer que todo mundo fique de boa, nada de tretar. Só que ele não sabe muito bem como reagir a isso. Ele até dá alguns ataques no Necrozma, mas não é tão efetivo assim. E logo em seguida o Necrozma continua em sua perseguição implacável atrás da Lunala. A Lunala meio que tenta reagir contra o Necrozma, ela usa alguns movimentos, até faz ele de tonto, mas não adiantou de nada. Não pense você que o Ash e os amigos dele não tentaram fazer nada. Na verdade a Luzamine ordenou que eles fossem lá e tentassem parar o Necrozma pra que a Lunala ficasse de boa. Só que o que acontece? O Ash e os outros usaram as montarias. Não que elas não sejam fortes, elas são muito fortes. Na verdade eu acho que foi o mais coerente usar os moves das montarias, até porque eles estavam lá no céu tentando batalhar com o Necrozma. Só que não foi muito efetivo, infelizmente os poderes ainda eram fracos, porque a gente tá falando de um Pokémon lendário, né? Então não é qualquer coisa que vai derrubar um Pokémon desse. Necrozma fica meio irritado com tanto ataque que ele tá recebendo, e ele acaba mandando um ataque contra o Ash e os amigos dele. E acaba atingindo a Lily, que começa a cair assim, ela meio que cai da outra área, só que aí a Lunala consegue salvar ela. E foi uma coisa interessante nesse momento da Lunala, porque diferente do que foi com a Lily e o Solgale, o que eu achei super forçado no anime, que eles acabaram querendo trazer aquela referência de ligação que a Lily tinha com o Neb e tal. E aí eles tentaram fazer uma cena onde a Lily e o Solgale eram muito próximos, ela abraça ele, agradece ele e tal. Foi naquela época que ela voltou a tocar em Pokémon. Só que nessa vez, na Lunala, como a Lunala salvou ela, soou mais natural, porque a Lily e a Lunala tiveram uma certa ligação ali, eu achei muito legal. E foi natural, foi de uma forma muito melhor do que aquela maneira forçada do abraço dela com o Solgale, vários episódios atrás. Então assim, eu gostei muito desse momento entre a Lunala e a Lily, eu achei sensacional. E lógico, a Lily ficou muito feliz por ser salva pela Lunala, se sentiu confortável e bem com aquela situação. E logo depois ela voltou pra Altária e agradeceu, obviamente, a Lunala. Só que a perseguição continua, o Necrozma tá loucaço, tá pagando de louco mesmo pra pegar a Lunala. Nesse momento, na briga da Lunala e do Necrozma, o Poipoli acaba observando o desenho que ele tinha feito também na praia. E ele acaba apontando pro Necrozma, que tá nas costas dele, né, aquele desenho que desenhou. Aí o Ash e o Rotom começam a ligar as coisas e começam a fazer ligações que talvez o Necrozma seja de fato o Senhor da Luz. E isso foi importante porque não deixa lacunas soltas, né, tudo tá começando a se resolver de alguma forma. Bom, como eu disse pra vocês, tá todo mundo exausto ainda, tá todo mundo cansado e não ia ser diferente com a equipe Rocket. A Jess e o James estão exaustos, eles estão olhando lá no céu e o Meow acaba observando a Lunala e o Necrozma também. Ele tenta animar a Jess e o James porque eles precisam reportar isso pro esconderijo da equipe Rocket. E eles acabam ligando pra Amatori, que também tá exausta desde que ela chegou em Alola. E ela tá naquela estrutura, né, aquela meio nave, meio sei lá o quê, que fica se camuflando no céu. Só que eles estão extremamente cansados também. E o engraçado é que o Alola Meow, ele tá meio nervoso com aquela situação, porque, tipo, tá todo mundo exausto e só tá ele ali, tipo, disposto, sabe? E aí a Jess e o James acabam ligando pra Amatori e eles acabam reportando essa situação. A Amatori fala que é pra eles não fazerem nada, pra eles irem pra casa, que não é assunto deles e não é pra eles se meterem, basicamente assim. A Jess fica nervosíssima, ela não gosta, mesmo cansada. Ela fica muito nervosa com essa atitude da Amatori. Mas era uma coisa que eu já suspeitava mesmo, que a equipe Rocket, eles não vão colocar muitos dedos ali, né? Quem vai tretar mesmo vai ser a Amatori e talvez o Giovanni, se ele chegar a aparecer nos próximos episódios. E aí é o momento que a Amatori começa a agir, por quê? No meio daquela luta do Necrozma e da Lunala, a Lunala acaba sendo absorvida pelo Necrozma e o Necrozma consegue se fundir com ela. Nesse exato momento aparece a nave da equipe Rocket e eles jogam uma rede elétrica. E aí nesse momento que eles estão presos nessa rede elétrica, eles conseguem se soltar dali, né? No caso, a Lunala com o Necrozma. E essa rede vai em direção ao Ash e do nada aparece um novo buraco de minhoca e de lá sai o Solgalho, que é o mesmo Solgalho que estava com o Ash, né? A gente estava na dúvida se era o mesmo ou não, mas sim, é. Inclusive ele entra na frente dessa rede, ele consegue neutralizar a rede pra não pegar no Ash. Ele leva um pouco de dano, mas é quase nada assim. E depois o Ash fica feliz em ver eles, eles se abraçam, foi muito fofinho. E aí o Solgalho volta pra tentar ajudar a Lunala a sair dessa possessão do Necrozma. E é batata, ele consegue ajudar, ele consegue emplacar alguns ataques ali. E aí ele tira o Necrozma da Lunala, a Lunala acaba caindo na praia. E aí a Amatori tenta capturar o Solgalho e a Lunala, porque o Solgalho vai lá ver na praia como a Lunala está. Eles acabam soltando outra rede nos dois, só que aí o Solgalho sai dela, né? Da rede e dá um ataque na nave da Equipe Rocket. Eles acabam se afastando, então eles meio que falharam nessa tentativa de captura. O Necrozma agora tem um novo foco, ele quer o Solgalho. Já que você me tirou da Lunala, eu vou pra você. E aí ele consegue absorver o Solgalho sem muito esforço. Eu acho que porque o Solgalho já estava muito cansado. Ele já tinha levado um piteco do Necrozma no episódio passado, né? Então ele estava meio exausto, eu acho. Por isso que foi mais rápido a possessão por parte do Solgalho. Só que aí o que acontece? Depois que o Necrozma absorve o Solgalho, na transformação, na fusão, ele acaba indo embora. Ele entra em um outro buraco de minhoca que aparece no céu e vai embora. E ele deixa a Lunala lá na praia. Então aquele efeito do Necrozma sugar a ultra aura meio que acabou. Todo mundo volta a ficar mais, né, revigorado, assim. Então os adultos começam a tomar mais atitudes pelas coisas que estão acontecendo. E a primeira coisa que eles vão fazer, de fato, é ir lá na Lunala tentar ajudar ela. Porque ela está lá derrotada no chão. Eles precisam ajudar ela porque ela está ferida. E aí eles acabam levando a Lunala pra aquele esconderijo que tem ali na escola do Ash. Onde eles acabam fazendo aqueles momentos de ultra guardia, né? Se morfando e tal. E ali naquele esconderijo eles acabam cuidando da Lunala. E lá a Luz Amine acaba falando que agora eles vão poder ter um pouquinho mais de noção do que pode estar acontecendo referente a essa UB Black. Eles começam a fazer ligações da UB Black com o Senhor da Luz. Eles querem decifrar aquele alfabeto que a Luz Amine nos apresentou no episódio passado. Dentro do Altar do Sol. E eles querem investigar o que está acontecendo. Ao mesmo tempo o Faba aparece e diz que aquela nave que atacou o Solgale, a Lunala e o Necrozma. Na verdade é uma nave da equipe Rocket, né? De uma organização de canto que é a equipe Rocket. E aí ele cita que é uma galera de Elite. Não é qualquer coisa não. É uma equipe mesmo de Elite que está agindo pra tentar capturá-los. E aí o Faba acaba citando que eles vão ter que levar essa equipe em conta também. Se eles pretendem planejar alguma coisa pra conseguir resolver essa situação do Necrozma, do Solgaleo e da Lunala. Então provavelmente a equipe Rocket vai continuar aparecendo pra tentar atrapalhar. O interessante também desse episódio foi o Gladion que acabou se questionando a respeito das Ultra Beasts. Que ele tanto odiava. Mas agora ele meio que aprendeu a gostar. Afinal de contas o Solgaleo salvou a mãe dele. E a Lunala salvou a irmã dele. Então ele pensou bem e falou, agora é a hora de eu salvar ela. Né? Salvar a Lunala. Ajudar eles. Então achei muito bacana essa atitude do Gladion. E outra coisa interessante que está acontecendo em paralelo é que o Sol começou a nascer. E aí o Hala está em seu altar junto com o Tapu Coco. A Olivia está com a Tapu Lele. E o Nanu está com o Tapu Bulo em seus respectivos altares. E aí eles começam a fazer aquela meio que cerimônia pra abertura do Festival Manalo. E que vai ter o grande eclipse ainda. Eu acho que ainda nesses episódios a gente pode acabar conhecendo a Rapu. Eu acho que seria muito tosco fazer toda essa cerimônia do Manalo. E não ter a quarta Kahuna. Seria meio esquisito. Então eu espero que a Rapu acabe aparecendo de alguma forma. E a cena final é basicamente com o Ash e os outros esperando a recuperação da Lunala. Eles acabam recebendo a informação da Burnett que ela já está bem. Já está estável. E aí todos erguem as mãos assim pra cima. Porque eles vão querer ajudar. E do nada os E-Crystals deles começam a brilhar. E emanam uma energia que vai até a Lunala. E aí ela acorda. Quebra todos os vidros assim que estão em volta dela. Não de uma forma hostil. Mas acho que é porque ela está totalmente de volta assim. E aí todos ficam impressionados com o poder dela. E ela está saudável e normal novamente. E o episódio termina assim. Como eu disse pra vocês com um clima de mais, mais, mais. Porque a gente ainda vai ter mais dois episódios pela frente. Com essa história do Sogalho, Lunala e Necrozma. Então, eu achei do episódio um episódio bem interessante. Como eu disse pra vocês, eu não quero criar uma opinião muito concreta ainda a respeito dessa história. Porque ela não se concluiu. Então eu acho muito chato dar a opinião assim. Só que tem umas coisas que eu gostei e não gostei durante esse episódio. Mas assim, eu tenho uma crítica com esse lance da equipe Rocket. Sinceramente. Uma coisa que eu não gosto. Que é quando a gente envolve captura. A equipe Rocket, Jesse e o James, eu até entendo que quando eles tentam capturar. Seja um Pokémon do Ash ou um Pokémon raro. Eles usam essas redes elétricas e tals. Mas eu não espero isso de um grupo de elite. Então assim, os caras gastam numa nave que se camufla. Num monte de equipamento. Tem soldado pra caramba. E aí me joga uma rede elétrica pra capturar dois Pokémon lendários. Ah, cara, não dá. Então tipo assim, eu acho isso muito chato. É um tipo de forçar a barra, sabe? Que não tem como defender. Entendeu? Eu espero isso da Jesse e do James. Mas sabe? Tipo, vamos jogar uma rede elétrica lá. Meter a eletricidade e acabou. Então por que não pega uns Pokémon elétricos? Tipo, dos mais top de linha que tiver. Entendeu? Manda todos os Pokémon elétricos pra cima dos dois lá. E a captura. Entendeu? Aí, sei lá, faz uma Pokébola diferenciada. Eu não sei. A galera tem tecnologia pra ficar camuflada. E não tem dinheiro, um cacife pra pagar umas coisas que fazem mais sentido na hora de captura. Sabe? E isso não só no anime, né? Porque, por exemplo, veja só no filme Pokémon 2000. O cara tinha uma big nave e conseguiu capturar o Articun nos Aptos e o Montres com uns arcos lá que deixavam eles presos dentro de umas coisas elétricas, assim. Pelo menos fazia mais sentido. Mas essas redes elétricas, ah, já deu. Sabe? Eu acho muito chato. Eu particularmente não gosto. Acho que força demais a barra. Eu sei que o anime é pra criança. E eu sei que isso acaba questionando a capacidade de uma criança pensar nas coisas. Mas, velho, eu tipo, eu olho aqui e falo, cara, deixasse o Jesse e o James, então. Sabe? Era mais prático. Né? Tipo, dava uma nave pra eles e eles faziam a mesma coisa. Então, assim, eu espero que nos próximos episódios seja melhor a execução de tentativa de captura. A gente sabe que eles não vão conseguir capturar, provavelmente. Provavelmente. Mas, poxa, né? Ajuda a te ajudar, Equipe Rocket. Sabe? Porque tá complicado. Então, eu acho essa parte um pouco forçada demais. E do resto, eu gostei bastante da aparição, principalmente, do Solgale. Foi legal ver esse encontro do Ash e do Solgale de novo. Mas ele foi extremamente rápido. Pro jeito que o Ash tinha ficado quando o Solgale foi embora, durava uma coisa bem mais mais. Mas também a situação não deixava. Então, tá perdoado. E também teve aquele lance que eu falei pra vocês agora há pouco da Lily. Dessa ligação da La Calonalla, que foi muito mais natural. Porque aquela que ela teve com o Solgale foi muito nada a ver. Enfim, essa é a minha opinião sobre o episódio. Um episódio que ainda precisa demais pra gente chegar à conclusão total dele, né? Eu espero que no terceiro episódio eu possa dar uma opinião mais concreta sobre o que eu acompanhei ali. Mas muito legal. Todos os elementos que eles trouxeram pra esse episódio. Só achei muito fracassado esse lance de uma equipe de elite, sabe? Pra nada. Pra fazer a mesma coisa que a Jess e o James fazem com maestria. Então, sabe? Sei lá. Eu achei bem tosco. Eu espero que seja melhor da próxima vez. Enfim, Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. A gente se vê logo, logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, camuflados. Não esquece de deixar sua nota e também deixar aqui seu like pra dar aquela força. Fui! Um abraço.